O que é o tempo de tempo estranho? Olá, eu sou Alberto Leitão, músico, compositor e literista e compus em tempos de confinamento um tema que se chama Tempos Estranhos, que vou pôr como música de fundo. Tempos Estranhos fala-nos do tempo atual, um tempo em que não há abraços, não há beijos, não há alegria, não há... e que as pessoas se escondem com uma máscara. Este tema fala também de uma esperança, nem tudo pode ser mal. E quando eu digo ali na música ao fundo do túnel, vejo uma luz ao fundo do túnel, quero dizer exatamente que essa esperança está no ar e que vamos conseguir, todos juntos, dar a volta por cima.